Fala pessoal, como é que você tá? Eu tô bem. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena novidade aqui conosco. Hoje eu vou estar embalando, pra quem não sabe... Eu ia dizer que acompanhava, porque o YouTube apagou o nosso outro não. A nossa câmera já tem mais de um ano aqui, ó. Pifou, parou do nada, não liga. Quem não sabe qual é, a gente utiliza, tem utilizado, uma T3i. É bem antiga, já serve de linha, hoje já devemos estar, acho que na 7i, atualmente. E como temos feito nossos trabalhos, ultimamente, é com a ajuda de amigos. Amigos têm nos emprestado suas câmeras, tanto para trabalhos profissionais, como para algumas saídas aí. E também o uso do celular, que a gente vem utilizando muito. Então vamos agora dar uma organizada na câmera, pra poder embalar ela, e organizar pra enviar ela pra manutenção, pra ver se tem jeito. E aqui tá a nossa mochila, onde a gente guarda nosso equipamento. E ela fica condicionada aqui, ó. Olha, interessante, essa toalhinha aqui, eu sempre embalei ela, desde a época do último mandato de prefeito, do então atual deputado federal, Josmar Marinhozinho, quando a gente acompanhava. Não era essa câmera, era uma Nikon D3100. E eu andava com essa toalhinha pra sempre estar cobrindo ela. Em eventos que tinha pó, que tinha chuvisco, qualquer coisinha eu cobria a filhota aqui. E já tem alguns outros acessórios aqui, mas o básico aqui é a nossa câmera. A gente vai preparar ela. Ela tá com gripe aqui, vou tirar o gripe. E deixar ela preparadinha pra gente poder estar enviando pra manutenção. Veja que ela já tá bem ensurradinha, ó. Já saiu até a etiqueta aqui, mas serve muito bem. Muito, muito, muito bem. Muitas aventuras. Se tivermos pelas estradas por aí, se Deus quiser, ela vai estar voltando perfeitinha. Até que a gente possa comprar uma nova, mais moderna, melhorzinha. Não necessariamente as tops das tops, que é bem carinha, né? Mas a gente vai estar renovando, com certeza, logo, logo, o nosso material. Um detalhe interessante, gente. Pelejei tanto, tanto, tanto pra comprar um flash. E assim que eu pude comprar um flash, acho que fiz uns três trabalhos. Utilizando a câmera com o flash novo que eu tinha comprado. Aí a câmera deu defeito. Agora o flash tá aqui. E não tem câmera. A gente tem a utilizada dos amigos. Então vamos embalar a nossa filhinha. Olha, pessoal, veja bem. Falei que ela tava surrada, mas não é surrada. Ela tá bem conservada. Muito cuidadosa. É questão dessas borrachas mesmo. Soltou aqui e a proteção das conexões aqui. Aqui é onde a gente faz a pegada também. Não tá... Não, não estragou não. Normalmente solta aqui essa borracha que dá pegada também. Embaixo, como eu uso o grip também. É questão de poeira também, que nos locais que tem essa textura nas borrachas, parece que ela vai pegando um pouco de sujeira, vai ficando muito fixada. Mas, no mais, ela tá boazinha, tá perfeitinha ainda. Muita limpeza. Só questão das borrachas mesmo. Vamos lá. Muita limpeza. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri